No último domingo, dia 24, realizamos a festa de encerramento da 22ª campanha de Natal da IBAB. O nosso tema desse ano foi o milagre é servir. Servir é um milagre, porque no mundo caracterizado pelo individualismo, pelo egoísmo, sair de si, deixar de pensar apenas em si mesmo, ir na direção do outro para servir, isso é um milagre. Servir é um milagre, o milagre é servir. Porque no mundo marcado por hostilidade, competição, violência, construir relações de cuidado mútuo, criar uma rede, um movimento, uma cultura de solidariedade, generosidade, compromisso com a justiça, isso também é um milagre. Servir é um milagre, e o milagre é servir, porque enquanto nós servimos, Deus faz milagres. Deus escolheu fazer milagres dessa maneira surpreendente, através de você e através de mim, através da nossa rede de serviços. Por isso, celebramos que o milagre é servir. O nosso alvo financeiro foi 2 milhões e 900 mil reais, que serão distribuídos entre as 50 organizações com quem a rede IBAB Solidária desenvolve parcerias. São 50 organizações sociais, projetos sócios, missionários, que causam impacto na vida de milhares de pessoas. Celebramos com muita gratidão a Deus, muita alegria, o milagre que vivemos domingo passado. Arrecadamos de um alvo de 2 milhões e 900, 3 milhões e 800 mil reais, e ainda contando, um milagre, mais um milagre na vida da nossa comunidade. E eu estou aqui para, em nome da IBAB, em nome da Rede IBAB Solidária, e também em nome das 50 organizações, agradecer a você. Você, IBAB, e você que contribuiu. Você que acreditou, você que participou, você que se dedicou no trabalho voluntário, você que contribuiu, você que contribuiu financeiramente, você que se fez milagre, porque o milagre é servir. A você, a nossa gratidão, e a Deus, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor.